Olha aí, o cavalo de agapão. Da outra vez que eu vim o titinho, eu vim aqui, ó. Eu até chocado, né? Esse é um casalzinho de triqueta inglês, né? Olha que tamanhozão desse que macho. Olha que grande, né? Não tem nome, então não sei. Uma triqueta de manhã, que não era conta. É, amanhã eu vou vim trazer o machinho que ficou lá sozinho e trocar num casal. Vamos lá. Vamos lá. Calutinho, tem. O que você está ouvindo? 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 O que você está ouvindo?